Música Palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 8 versículos 4 a 15 Naquele tempo reuniu-se uma grande multidão e de todas as cidades iam ter com Jesus Então ele contou esta parábola O semeador saiu para semear a sua semente Enquanto semeava Uma parte caiu à beira do caminho Foi pisada e os pássaros do céu a comeram Outra parte caiu sobre pedras Brotou e secou porque não havia umidade Outra parte caiu no meio de espinhos Os espinhos cresceram junto e a sufocaram Outra parte caiu em terra boa Brotou e deu frutos sem por um Dizendo isso Jesus exclamou Quem tem ouvidos para ouvir ouça Os discípulos lhe perguntaram O significado dessa parábola Jesus respondeu A voz foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus Mas aos outros só por meio de parábolas Para que olhando não vejam e ouvindo não compreendam A parábola quer dizer o seguinte A semente é a palavra de Deus Os que estão à beira do caminho São aqueles que ouviram Mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles Para que não acreditem e não se salvem Os que estão sobre a pedra são aqueles Que ouvindo acolhem a palavra com alegria Mas eles não tem raiz Por um momento acreditam Mas na hora da tentação voltam atrás Aquilo que caiu entre os espinhos São os que ouvem Mas com o passar do tempo São sufocados pelas preocupações Pela riqueza E pelos prazeres da vida E não chegam a amadurecer E o que caiu em terra boa São aqueles que ouvindo com o coração bom e generoso Conservam a palavra e dão fruto Na perseverança Querido irmão, querida irmã Essa parábola já tem a explicação dada por Jesus Vale a pena voltar a nossa atenção Para algumas coisas que estão presentes na parábola Primeiro A semente é boa Os eventuais fracassos E quantas vezes a gente experimenta Que a pregação da palavra Ou o anúncio do evangelho Não encontra imediatamente guarida No coração das pessoas Mas a palavra em si permanece com a sua força E digamos fortemente A semente é boa Tanto que nós acreditamos Que no final das contas Quem é o Senhor da vida, da história Quem é o Senhor da igreja É o próprio Jesus Cristo E temos a certeza De que ele é princípio E a vitória sobre a morte E a vitória sobre a morte E sobre o pecado Cabe a ele Há um outro ângulo Com o qual podemos ver Esta parábola que ouvimos É que nosso Senhor É que nosso Senhor nos explica Esta parábola Muitas pessoas não são capazes De compreendê-la Mas Deus nos dá esta graça De ouvi-la E o Espírito Santo vem Para inspirar-nos E conceder-nos A compreensão adequada Da palavra de Deus Terceiro ponto Importantíssimo Palavra ouvida Destina-se A ser praticada A ser vivida Daí a nossa responsabilidade A nossa tarefa De prestar atenção E deixar Com que um coração Bom e puro Receba a palavra E a pratique É a palavra de vida eterna